Música Fala ai pessoal, tudo beleza com vocês? Tinex na área, tamo de volta no GTA V E hoje vamos fazer um patrulhamento com a equipe de Baep Beleza galera? Então vamos lá, sem muita delonga, vamos iniciar o nosso patrulhamento Os chives já estão preparados aí O patrulhamento noturno Estamos aqui do lado do batalhão do Baep Criado pelo QRV Play, beleza? Depois eu vou deixar o link aí pra vocês E vamos nessa Já encostado ali que parece que já temos Uma chamada aí E 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 aí É um possível roubo, né? E aí E aí E aí E aí E aí Bom galera Ainda estamos em patrulha aqui Por enquanto tem uma Anormalidade ainda Provavelmente pela área Praia aí, né? Vamos lá Até aparecer ocorrência aí Pra nós Aparecendo ocorrência Nós vamos retomando aí Bom galera Estamos em uma concorrência De um roubo Bem aqui na frente Aqui, ó E aí Esse animal não tem onde ir policial então vamos chamar uma IML aqui esse daqui eu vou prender ele galera bugou né vamos ver que ele vamos porra vamos porra vamos porra nesse parofusio aqui O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?